Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander, o Limit. É o fim do cartão Santander, o Limit? Muitos estão com dúvida referente a este assunto. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, meu nome é Jean Carlos e estou aqui em forma de agradecimento ao Leandro e ao canal Cartões de Crédito, Alta Renda, que com muita disposição proporcionou muito conteúdo e principalmente muitas dicas que me fizeram hoje estar onde eu estei e conquistar tudo que eu conquistei nesse ramo financeiro. Estou com vários cartões bons e principalmente estendeu-se a toda a minha família. Por isso, não se esqueçam de se inscrever, de se virar membro se possível e participar de todos os vídeos possíveis para vocês também conseguirem conquistar tudo o que vocês mais sonham. Muito obrigado. Gente, muitas pessoas solicitam o cartão Santander, o Limit para receber o kit boas-vindas, além do cartão ser um cartão aí é um dos melhores cartões do Brasil, inclusive, né? E quando você pede o cartão, você recebia então este kit boas-vindas que seria o encarte do Santander, o cartão o Limit e o cartão Dublê, que é o cartão, a cópia espelho do cartão Santander, o Limit para quê? Esse cartão vem com essas duas versões além de receber também aquele kit que a gente já mostrou aqui no canal no vídeo que eu já fiz mostrando o Santander, o Limit e você recebe então os encartes informando o referente ao cartão Santander, o Limit Dentro do cartão você encontra as informações do Santander, o Limit, Mastercard ou, no caso, o Visa Infinity e os benefícios do cartão que você também tem direito junto a esse cartão sendo, atualmente, um dos maiores cartões do Brasil em termos de pontuação e benefícios o Santander, o Limit, Mastercard ou Visa Infinity Acontece que muitos estão solicitando esse cartão, o Santander, o Limit através de upgrade do seu cartão ou seja, você tem uma renda compatível de 40 mil reais no Santander Select porém, o seu gerente não consegue solicitar o cartão por algum motivo score, limite, comprometimento de limite ou renda e aí, no caso, você tem a opção de solicitar esse cartão pela central de atendimento no 4.43535 e pedir upgrade do seu cartão seja ele qual for se você tem um cartão Elite com 10 mil, 20 mil de limite e tem aí uma renda cadastrada de 40 mil reais é possível solicitar, então, o Tombo, no caso dar um upgrade a esse cartão o Santander, o Limit seja ele Mastercard Black ou Visa Infinity e junto com esse cartão você recebe o Dublê que é esse cartão a cópia espelho do cartão Black ou seja, imaginam vocês indo para algum lugar que vocês acham que não é tão seguro então, você deixaria em casa o seu cartão Black e levaria o cartão Prata porque ele chama menos atenção que o cartão Preto Black porque o Black, ele vem escrito o Limiter ou seja, a pessoa imagina que é um cartão sem limite é um cartão ilimitado que na verdade não é existe um limite pré-estabelecido dentro desse cartão, sim e esse cartão usaria o mesmo limite que esse cartão ou seja, ele é uma cópia espelho do cartão Black é esse cartão que não vai existir mais ou seja, a partir do dia 22 de junho quem começou a solicitar esse cartão ficou então a ver navios está recebendo apenas esse cartão sozinho nesta caixinha aqui esse cartão foi descontinuado tanto nas agências do Santander quanto pela central de atendimento acontece que quem tem esse cartão até a data do vencimento no caso, até 2028 esse cartão se mantém após o vencimento desta data este cartão não será mais emitido pelo Santander isso nós descobrimos quando começamos a pedir o cartão no nosso grupo aqui do Black Card Luxo e descobrimos que estava vindo apenas esse cartão o Black ou o Infinity sozinho sem o cartão eu fiz o meu pedido e também recebi sem este cartão então o que acontece entramos em contato com a nossa agência Santander Select onde o gerente confirmou que ele foi descontinuado no mês de junho por esses motivos tá certo? então está aí para vocês referente ao assunto Santander duplê este cartão foi descontinuado o Santander o limite continua ativo firme e forte o cartão pontua 2.2 por dólar gasto tem acesso ilimitado a sala VIP lounge key para o titular para os adicionais e também você tem oito oito convites para convidados por ano tá certo? de graça junto ao lounge key ou seja é um cartão muito bom top top temos um vídeo explicando direitinho tudo sobre esse cartão este vídeo que eu estou mostrando o vídeo sobre o meu cartão o limite daqui uns dias vocês irão ver o meu cartão Visa Infinity o limite que é o par do cartão Black ou seja os dois o Black e o Infinity eu vou contar tudo para vocês e vou dar dica para vocês como conseguir esse cartão no vídeo do Visa Infinity que vai sair dentro de alguns dias pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro e agora Leandro dentro do nosso canal as rapidinhas do Alta Renda até o próximo vídeo fique com Deus Tchau 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 Tchau